Oração a São Jorge, glorioso São Jorge, que venceste o mal, ao serviço do bom Senhor, Deus do Universo, Deus da paz, do amor e da luz. Ajuda-me quer de noite, quer de dia, a vencer todo o tipo de aflições. Deus, intercede-se por mim neste dia de hoje e faz com que eu se transforme no primeiro dia de uma nova vida, que viverei com força, fé e esperança. Amém. Meu querido São Jorge, dá força, esperança e fé a quem me estiver a ver neste momento. Amém. Assim é, assim será.